Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago. Irei resolver a prova da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, no estado do Rio Grande do Sul. Os cargos são esses aqui. Na verdade, todos os cargos de nível médio. A banca em questão seria a banca Fundatec. A prova que eu resolver vai ser a prova de matemática e raciocínio lógico. Essa prova aqui é uma prova de nível médio. Então, aqui tem certinho quem executou a prova e qual é o nível da prova. As questões de raciocínio lógico começam a partir do número 31. E é para lá que nós estamos indo. Então, aqui é a prova completa. Vamos para as questões de matemática e raciocínio lógico. A primeira questão é uma questão bem tranquila. Questão de soma de frações. Então, nós vamos somar essas três frações. Na verdade, somar duas e subtrair a terceira. Como que a gente faz isso? Nós tiramos o MMC. Então, o MMC entre 3, 5 e 4. Então, aqui vai ser por 2. 3, 5 e 2. Por 2. 3, 5 e 1. Por 3. E por 5. Aí, fazemos a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então, já sei que vai ficar dividido aqui por 60. 60 dividido por 3 dá 20. Vezes 2, 40. Mais, sinalzinho de mais. 60 por 5 dá 12. Vezes 4, 48. Menos 60 por 4, 15. Vezes 3, 45. Então, nós temos aí o seguinte. 48 menos 45 vai dar 3. Então, nós vamos ficar com 43 sessenta avos. Alternativa correta. Letra E. Vamos organizar aqui para a questão número 32. Deixa só eu dar uma ajeitada aqui. Enquadrar melhor. Ótimo. Ficou bem. Em um campeonato de adivinhações, foi proposto o seguinte desafio para os concorrentes. O dobro de um número. Então, 2 vezes x. Mais, né? Mais metade do número. Que é dividir o número por 2. É igual a 20. Então, vamos resolver desse lado, que tem um x. Para resolver isso aqui, bem fácil. É só fazer 2 vezes 2x. Dá 4x mais x. 5x sobre 2 é igual a... 20. Aí, aqui você vai ter x é igual a... 20 vezes 2 dividido por 5. x é igual a... 40 dividido por 5. E vai ser igual a... 8. Também poderia ter dividido aqui, ó. Só para vocês verem. 20 por 5 daria 4. Vezes 2 daria 8. Então, você tem esses dois caminhos para você chegar ao resultado. Letra B. Questão número 33. O Pinguins Esporte Clube ingressou este ano no Campeonato Antártico de Futebol. A tabela abaixo mostra os 10 primeiros jogos do clube com seus respectivos gols marcados. Com base na tabela, qual a média de gols marcados. Então, você vai fazer o quê? Você vai somar todos os gols e dividir por... 10. 2 com mais 1, 3. Com 3, 6. 10. 12. 12. 13. 14. Então, somando todo mundo, 14 dividido por 10 jogos, 1,4. Letra D. Então, a média é a soma dividida pela quantidade de valores que você usou. Então, na questão 34, ele diz que tem 4 escolas. Eu vou chamar de escola 1, 2, 3 e 4. Na escola 1, ele diz que tem 45% dos alunos. Na escola 4, tem 15. Então, 45 com 15 é 60. E ele diz que as duas outras escolas têm o mesmo número. Então, elas vão ter 20% em cada um. Aí, ele pede o número de alunos da que tem maior quantidade e da menor. Então, você vai achar 45% de 2.300. No caso, vai ser 45 sobre 100, vezes 2 e 300. Corta esses zeros. 45 vezes 23 dá 1.035. Você pode estar fazendo essa multiplicação para conferir. E depois, você vai achar 15%. 15 sobre 100, vezes 2 e 300. Também a mesma coisa. Vai fazer 15 vezes 23, vai chegar a 345 como resultado. Então, respectivamente, vai ser a letra C. A maior e a menor proporção de cada escola. Questão 35. Proposição lógica é a frase que se pode valorar por verdadeira ou falsa. Então, as frases que podem ser verdadeiras e falsas são... Aí, você vai descartar sempre que as frases forem... Exclamativa, interrogativa ou se elas forem imperativas. Imperativas. Então, essas vocês descartam que não vão ser proposições. No caso aqui, a letra 5 aqui, o item 5, desculpa. Ele está fora, porque ele é uma exclamativa. E o item 3 está fora, porque está... Ande devagar, José. Então, ele é imperativo. Sobrou o item 1, 2 e 4. Pedro é carpinteiro. Então, isso aqui pode ser verdade ou falso. José anda de motocicleta. Pode ser verdadeiro ou falso. Essa afirmação. E Carlos comeu pastel. Pode ser verdadeiro ou falso. Então, no caso, a alternativa correta é a letra B. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Questão número 36. Um recipiente em forma de losango foi dividido... Foi desenvolvido para a captação de água da chuva. A figura abaixo demonstra as dimensões do recipiente. Seu volume em metro cúbico é. Então, aqui você vai ter a base. Isso aqui seria a base. E essa aqui seria a altura. Quando a gente quer o volume, você multiplica a área da base vezes a altura. Como é um losango, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, vezes a altura. Então, o volume aqui vai ser 6 vezes 3, dividido por 2, vezes 12. Então, 6 vezes 3, 18, dividido por 2, dá 9. 9 vezes 12, 108 metro cúbico. Letra B. Questão número 37. Acerca do resultado da seguinte expressão numérica, assinale a alternativa correta. Então, aqui nós vamos ter essa parte aqui interna. 30 vezes 1, dividido por 6. Então, no caso, vai ter 23 menos 18 mais 5. 23 menos 23. 23 menos 23 dá 0, pessoal. Então, a expressão tem o resultado 0. Questão número 38. Ele vai pedir aqui para você encontrar o valor em reais para 23 quilômetros. Então, você vai fazer o f de 23, no lugar do x, você vai pôr 23. Então, vai ficar 2,38 vezes 23 mais 4,74. Então, o seu f de 23, multiplicando aqui 2,38 por 23, você vai chegar a 54,74. Mais 4,74. F de 23 vai dar 59,48 reais. Letra C. Questão 39. Um tanque de 600 litros precisa ser esvaziado em 4 horas. Então, ele já deu o tempo aqui que ele precisa esvaziar. Então, eu vou calcular aqui quantos litros por hora eu preciso tirar. No caso aqui, eu vou ter que tirar 150 litros por hora. Sabendo que uma torneira tem vazão de 50 litros por hora, então, cada torneira é 50 litros. Quantas eu vou precisar? 150 dividido por 50, eu vou precisar de 3 torneiras. Precisa de 3 torneiras para esvaziar. E a questão 40 é uma questão de conversão de unidades e medidas. Envolvendo metro, decímetro, centímetro, milímetro. Por outro lado, vai ser decâmetro, que é o dan, hectômetro e o quilômetro. Quando eu quero ir da esquerda para a direita, eu multiplico por 10 cada casa. Quando eu quero voltar, eu divido por 10. No caso, ele diz aqui que ele corre 800 quilômetros por dia e correu 5 dias. Então, você vai fazer 800 vezes 5, 0, 0, 40. Então, deu 4.000 decâmetros. Então, tem 4.000 decâmetros. Então, vamos fazer assim. Olha como vai ser bem fácil. Você tem 4.000. Se você quiser passar para quilômetros, você vai pulando as casas e voltando. Então, vai ficar com 400 hectômetros, porque divide por 10. E vai ficar com 40 quilômetros, porque divide por 10 outra vez. Alternativa correta, letra D. Então, essa foi mais uma das resoluções das questões dos concursos da banca Fundatec. Provas de nível médio. No canal tem a playlist com outras provas e eu estarei resolvendo outras provas até ter um número ideal. Umas 10, 20, 30 provas da banca de nível médio que você possa estudar e ir muito bem no seu concurso. Eu sou o professor Tiago. Desejo aprovação, sucesso. Que Deus te abençoe. E fica com Deus e até a próxima.